...identificado como Antônio Bernardino da Silva, foi encontrado morto dentro do próprio carro. Betinho Nascimento, onde é que foi isso, Betinho? Olha só, a gente tá aqui em um local conhecido como Estiva do Geraldo, em Santa Rita, zona rural, na divisa, já com o Lucena. A gente está aqui numa casa onde a vítima morava, o Antônio Bernardino. Ele morava nesta casa e estava saindo pra trabalhar neste carro aqui, ó. Esse é o carro dele, o carro da vítima. Ele estava saindo por volta de 2h25 da madrugada, quando os moradores ouviram aí cerca de 6 tiros. Os tiros foram ouvidos aqui neste local, é uma região muito pacata, mas a violência, infelizmente, chegou por aqui também. A gente vai conversar aqui com os parentes, ver aqui o que é que eles podem falar sobre essa situação. Dona Maria de Lourdes aqui vai conversar com a gente para falar sobre essa situação e tentar entender o que aconteceu. Eu não estava aqui não, porque eu tinha saído, sabe, para a casa do meu filho, que eu ia fazer meu cadastramento do Bolsa Família. Aí quando eu cheguei aqui, foi, já tinha acontecido. Ele estava só em casa. Ele ia levar esse feijão, rapaz, para vender. Ele vinha sendo ameaçado? Aconteceu algo que ele estava sendo ameaçado? Não, eu não sabia não. Ele já foi preso alguma vez? Fui, porque ele tinha, eu sou a esposa, e ele foi preso por causa de um amante, que ele espancou ela, e ela deu parte. Aí foi, depois ela tirou a menina protetiva, que é a da lei da menina da pena. 28 anos, 28 anos, a menina mais velha. E agora ele tinha 4 filhos, sua senhora? 4 filhos, 3 machos e uma menina. E agora, quando a senhora veio em uma situação dessa, como é que a senhora se sente, quando seu marido foi morto dessa forma? Me sinto muito magoada. Sinto muito complicado, né? Ele sempre fazia esse percurso, toda quarta, todo sábado, para a feira, 2 horas da manhã, quando aconteceu? Era, 2 e pouca. E era acostumado, ele fazia esse percurso? Era acostumado. Pois é, obrigado. Agradecer a dona Maria de Lourdes aqui, desejar que Deus conforte aqui aos parentes. O carro está aqui, ainda tem manchas de sangue. E aqui estava o feijão, o feijão que ele estava indo levar, né? Era esse aqui dentro da dona Maria? Era, ele ia levar esse aqui, ó. Ele estava se preparando para levar o feijão? É, aí foi quando aconteceu isso. Ele não suspeita de ninguém? Não. Faz nem ideia? Não, não tem ideia, não. E a senhora, no momento, não estava nem aqui na casa, não? Estava, não. O trabalho já foi finalizado pela perícia, o doutor Igor Ramalho, que foi aqui o perito que conseguiu levantar as primeiras informações. Doutor, trabalho parencial concluído, o que a gente pode resumir nesse trabalho? Bem, a informação que passaram é que, durante a madrugada, escutaram tiros aqui na região, né? Do sítio, capitão. E, cerca de cinco. E, quando a gente chegou aqui, constatou que, realmente, o cadáver apresentava cinco tiros, todos eles na região esquerda do corpo. Ele foi atingido da esquerda para a direita, como se ele estivesse tentando entrar, fugir do agressor dele, pela porta do motorista. E, não teve tempo de entrar e ligar o carro, foi alvejado e morto. Ele, no caso, estava saindo, ele estava a pé, começou a ser atingido na parte, não dentro do carro, doutor? Provavelmente, sim. Bem pertinho já do carro, tanto é que, a porta aberta, ela apresentava dois tiros por dentro. Aqui, a gente conseguiu coletar os projetos que estavam dentro da porta, né? Pistola, doutor? Não. Revolve 38. Provavelmente, a execução não foi latrocínio. Por quê? Porque todos os pertences dele foram encontrados com ele, né? Ele estava com a carteira, com os documentos, tinha dinheiro, tinha pulseira, tinha relógio, tinha celular. Estava tudo com ele, né? Não levaram nada. É, pois é. Esperaram ele se aproximar do carro para matá-lo. Seu nome, doutor? Agradecer aqui, doutor Igor Ramalho, só aqui conversando com a gente. Obrigado, doutor, pelas informações. Parabenizar aqui o trabalho dele, que, inclusive, hoje me acompanha também dos novos peritos, aqui realizando também esse procedimento. A polícia civil aqui no local, finalizando também todo o trabalho aqui. Lamentavelmente, mais uma vida que se vai, mas a polícia está aqui para isso, né? Para já levantar as informações iniciais, buscar detalhes para encontrar as pessoas ou a pessoa que cometeu este crime. Vale ressaltar o que trouxe de informação à esposa da vítima, né? Em relação àquela banta, ele já foi preso porque tinha agredido ela. Agora, essa também pode ser uma linha de investigação, mas, claro, tudo é a cargo agora com a polícia civil. As imagens de Aribelton Luiz aqui, repórter Betinho, direto de Santa Rita, divisa com Lucena, para você que acompanha a nossa TV Arapuã. Obrigado, Betinho, pela tua participação comigo agora. Eu vou direto ao Sertão, eu vou a Patos, onde está comigo?